Música Vem, vencer agora ou nunca mais Deixa pra amanhã o tempo Se hoje é tempo demais Talvez amanhã eu não posso aguentar Ou quem sabe você mesmo não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de vocês Eu tenho mil declarações de amor pra vocês Amanhã, amanhã Eu quero sentir saudade Vem poder dizer Vem poder dizer Vem poder dizer Que hoje é a medida que eu Amém Amanhã Amanhã Eu quero sentir saudade Vem poder dizer Vem poder dizer Que hoje é a medida que eu Amém Vem poder dizer Vem, vencer agora ou nunca mais Eu quero sentir saudade Vem poder... Vem poder dizer Se hoje é tempo de orar Talvez amanhã eu não possa voltar Ou quem sabe você mesma não irá mais me aceitar Reconheço a razão da sua timidez É porque o encontro hoje é a primeira vez Vamos mergulhar no mundo de prazer Eu tenho mil declarações de amor pra você Amanhã, amanhã, eu quero sentir saudade E poder dizer, e poder dizer Que hoje é verdade, meu amor Amanhã, amanhã, eu quero sentir saudade E poder dizer, e poder dizer Que hoje é verdade Que hoje é verdade, eu quero sentir saudade E poder dizer, e poder dizer Que hoje é verdade, eu quero sentir saudade E poder dizer, e poder dizer Muito obrigado Obrigado Obrigado